Em período de temperaturas mais amenas e chuvas frequentes, é comum que serpentes invadam áreas residenciais à procura de melhor condições de sobrevivência. Só em Salvador, Lauro de Freitas e região metropolitana, neste ano, foram resgatadas 162 serpentes. Lauro de Freitas, por ser uma cidade cortada por rios e possuir diversas áreas de mata fechada, tem uma reincidência de casos. É preciso estar atento às localidades em que as ocorrências são registradas. A gente tem, historicamente, a região de Vilas Buraquinho, a região do centro, porque aqui nós temos o rio que corta a cidade, então tem havido ocorrências, e tinga, caji, por conta mesmo do aspecto do bioma, né? Você tem ali árvores, você tem animais, inclusive, que também servem de alimento para essas cobras. Então, a gente tem um conjunto de fatores que determina justamente esse comportamento do animal. Em fevereiro deste ano, uma serpente do Parque Ecológico de Vilas do Atlântico foi resgatada dentro de uma casa na proximidade, quando foi avistada por uma criança que brincava na área. Desta vez, há menos de um mês, um idoso achou uma sucuri de cerca de dois metros na varanda de sua casa. Como é que pode um negócio desse aqui dentro de Vilas, dessa rua aqui, uma cobra dessa vem? A gente olha aí, não tem lugar, assim, terreno vazio para poder, do outro lado de lá, vem para o lado de cá. Estava sentado aí, quando eu via aquele bichão de lá, eu disse, que negócio é esse? Aí eu vi assim, que negócio é esse? Aí ela ficou assim, me olhando, aí os meninos, chegou, aí ela saiu assim, ó. Aí a gente mandou chamar um pessoal aí, que conhece. Em caso de dúvidas ou solicitação de resgate de animais, o CCZ atende pelo número 71-3288-8912. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho